Que é o Next Level, Games como Investimento. Então, o Chris Quaidu, que é um investidor profissional na Griffin Gaming Partners, um dos fundos mais importantes da indústria de gaming, vai falar sobre o seu trabalho, sua carreira e comparar os investimentos em games e outras indústrias. Essa sessão será em inglês, então, como eu falei, se vocês quiserem ouvir em outro idioma, acesse o link aqui no canal. Vamos dar as boas-vindas a Luiz Ogima Sacuda, que é professor e parceiro e sócio do Homo Ludens. Como é que você está, Luiz? Oi, pessoal. É um prazer tê-lo aqui conosco. E o Chris Quaidu, que é sócio também no Griffin Gaming Partners. Como é que você está, Chris? Estou bem? Estou feliz por estar aqui. E eu também estou feliz por tê-lo. Então, a tela é de vocês. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada, Chris, por estar aqui conosco. É muito legal tê-lo conosco aqui hoje. E hoje, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e o que você faz. E depois podemos seguir com algumas perguntas. Se vocês que estiverem assistindo, quiserem mandar perguntas, quiserem perguntar qualquer coisa, como a Bárbara falou, coloquem a pergunta ali na caixinha de chat e a gente vai tentar responder a todas. Chris, a palavra é sua. Então, eu passei toda a minha carreira no Ambassador, principalmente no setor de tecnologia. Comecei como analista de pesquisa, cobrindo ações públicas, também de gamings e algumas outras empresas, empresas de software, de infra e várias outras. Algumas dessas empresas que, nos mercados públicos, incluem Activision Blizzard e Blue Mobile, algumas das grandes empresas de gaming. E no lado pessoal, gaming, para mim, é uma paixão, como para todos aqui na equipe Griffin. E eu sempre fui gamer, a vida inteira. Como eu fui um player de Halo bem sério por bastante tempo, como vocês podem ver aqui atrás, já joguei com os melhores gamers de Halo no mundo. Eu tenho um podcast também chamado Venture Games, onde eu converso com pessoas em Venture Capital, na indústria de investimentos ou de gaming. Então, o meu papel, o meu trabalho na Griffin Gaming Partners, acho que é muito comum ouvir que o dia a dia pode ser bem diferente, mas algumas coisas que eu faço são a busca de investimentos, fazendo a diligência, a due diligence para entender a viabilidade do investimento, que é muito divertido, em algumas vezes, para a indústria de games, modelos financeiros, pesquisa de empresas, entender um pouco mais para o fundamento, num gêmero ou numa região específica. Nós também ajudamos a nossa carteira de clientes de várias formas, e depende muito do nível, como é que a gente ajuda essas empresas. Então, vou falar um pouquinho disso depois, mas para mim, incluímos coisas como fazer playtests com jogos novos, para ajudar as empresas a entender como é que eles podem melhorar os games, e também analisar, fazer análises de concorrência para as empresas e os gêneros e tal. Então, a Griffin's Investments, nós temos 250 milhões investindo, principalmente na indústria de gaming. Nós tendemos a investir um pouco mais tarde do que, não investimos muito no estágio inicial das empresas, e dois terços dos investimentos a gente faz no estágio de crescimento dessas empresas. Então, a infraestrutura e o conteúdo são analisados globalmente. Então, nós queremos ter 50% de investimentos mais do lado de developers e conteúdo e 50% em infraestrutura. Em termos de papel como investidor, nós já fizemos rodadas de investimentos também, então temos alguma flexibilidade. Eu vou entrar na questão da parceria, porque eu acho que parceria é uma coisa que realmente diferencia a Griffin, e eu espero poder mostrar isso para vocês. O primeiro sócio é o Peter Levin, ele foi o cofundador e CEO da Nerdist Industries, que ele vendeu para a Legendary Entertainment. Ele também trabalhou como presidente do Mortals Gaming Club, que é uma organização do Leste, e ele foi também... Trabalhou na Lionsgate com estratégia também em investimentos estratégicos. E um dos superpoderes do Peter é BizDev, integrações de IP, então ele já trabalhou em vários dos maiores negociações com Fortnite, Candy Crush, entre vários outros. Depois o Phil, que é o VC do grupo, ele já passou os últimos 20 anos nessa indústria, principalmente em entretenimento interativo e gaming. Ele foi o primeiro investidor no Discord e o primeiro investidor na Pandora. Isso é só um pouquinho do que ele já fez, ele já investiu em dezenas de empresas até hoje. E terceiro, temos o Liontree, que é um banco de investimentos com foco em tecnologia, mídia e telecomunicação. E eles são representados por Nick Twoslow, e o Nick foi já gerente em Global Cohed de mídias de internet e digitais no Bank of America em Maryland. Durante a sua carreira, ele aconselhou muitas das negociações de gaming, inclusive Akabam para o Netmarble, e que são grandes nomes que eu acho que muita gente aqui já conhece. Falando então sobre as competências da Griffin, como eu falei, a parceria, a sociedade, na verdade, cada um dos sócios traz um conjunto de habilidades diferentes, e eles se complementam. Então, por exemplo, Liontree, como o Nick tem essas relações muito fortes com as maiores empresas de gaming, com ações na bolsa e tal, eles sabem que ele pode falar, olha, a gente está avaliando essa empresa ou aquela, tem uma tendência que vocês se interessem aqui, para vocês conseguem nos ajudar para que a gente entenda que outros players no mercado que podem comprar essas empresas depois, para complementar a sua carteira, nós sabemos que é um ponto que realmente diferencia a Griffin. temos também uma base muito forte de LP, com boas relações com os LPs, então a gente não divulga a nossa lista, mas são grandes empresas de mídia e gaming do mundo todo. Assim como eu falei da Liontree, isso nos ajuda a entender o que as empresas buscam, mas também nos ajudam a levar valor estratégico para essas empresas, e uma dessas parcerias, como eu falei anteriormente, nós co-investimos, na verdade, em empresas com LPs interessantes. A gente pode falar assim, olha, a gente está vendo essa empresa aqui, acho que nós achamos que vocês podem agregar valor aqui, querem investir conosco, então criamos parcerias muito fortes entre algumas das nossas empresas da carteira e LP. Acho que é uma das formas da Griffin agregar valor. E a gente sempre brinca falando que a gente tem alguns benefícios de ser estratégico sem ter algo estratégico aqui na nossa carteira, na verdade. E como eu falei antes, nós fazemos também rodadas de negociação para algumas das nossas empresas em carteira, e isso agregou muitas oportunidades interessantes para todos os players que estão aqui, quando querem fazer investimentos. E, finalmente, nós investimos também internacionalmente, estamos querendo enviar capital para a região, já avaliamos algumas empresas como possíveis, potenciais investimentos em todos os continentes, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, por e-mail, por aqui pela plataforma ou pela Griffin, e adoraria conversar com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Muito legal, Chris. Obrigada por sua breve apresentação. Nós temos uma carteira, realmente um portfólio bem global na Griffin, se vocês têm pessoas no Japão, na Turquia, e a maioria das empresas estão, a maioria das empresas está nesses países, mas a SPAE está na Turquia. Como vocês chegam a essas oportunidades em países emergentes com empresas emergentes, e em que vocês gostariam de investir, quando pensam nas Américas, América Latina, o que vocês buscam nos estúdios em termos de conteúdo? É uma ótima pergunta. Primeiro, eu só volto para o comentário que eu fiz anteriormente, no início da minha apresentação, que todos os três sócios e todo mundo aqui nas equipes passou toda a sua carreira dentro de gaming, né? Então não é como se a gente simplesmente criou essa empresa e agora a gente está querendo forçar essas relações. Não. Eles já têm essas relações no mundo todo há décadas. Então o Peter já fez parte de conselhos em diversos países, e o Nick também já trabalhou em deals em vários países, o Phil também. Então é uma combinação de várias pessoas entrando aqui nessa parceria e o restante da equipe da Griffin. Então se tiver uma empresa que a gente fica sabendo, sim, ter uma conexão direta, geralmente a gente consegue encontrar alguma conexão para chegar até eles. Geralmente são dois, três elos ali de ligas de conexão até a gente conseguir chegar neles. Para a América Latina, eu acho que o que é promissor, claro, que é um crescimento econômico, e o crescimento de gamers de maneira geral, e pessoas conectadas nas plataformas móveis, e mobile, etc. Além dos sistemas que a gente busca na América Latina, eu digo que acho que não é muito diferente de uma tese geral para investimentos, que optaríamos para mais móvel, para móvel ou mobile. Você acha que ainda há um mau entendimento entre os investimentos de venture capital na indústria de gaming? Porque geralmente os estúdios estão ligados aos publishers, estão buscando publishers. O que você acha que eles podem esperar de alguém ou de uma empresa como Griffin, que é diferente do que eles podem esperar de um publisher? Com certeza, ainda há um mau entendimento aí. Um grande exemplo é, por exemplo, quando você tem um acordo com uma publicadora publicadora versus um investidor de capital de risco, a economia é diferente, né? Então isso é uma grande diferença. Por outro lado, a Griffin não vai poder publicar o seu jogo, né? Então se você puder ajudar com relação a crescimento, de investimentos, financiamento, a gente ajuda com isso, né? Damos guias, e claro, ter um bom perfil é muito bom, mas no fim das contas, você precisa desenvolver e publicar o seu jogo. Então isso é algo que a gente não vai poder te ajudar diretamente. A gente poderia, com certeza, ajudar no sentido de apresentar alguém. Ok, temos mais uma pergunta aqui do público. Como um pequeno estúdio com pequenos projetos pode falar com você? Onde começamos? E o que precisamos? É uma ótima pergunta. Eu diria que, no geral, eu acho que eu sou bem fácil de encontrar na internet. O meu nome é bem diferente. Então você pode me procurar no LinkedIn, facilmente. O meu e-mail é chris.griffin.gp.com Então vocês podem mandar um e-mail, um pitch, um resumo. Vai ser um prazer receber. E o que você precisa fazer? Bom, como eu falei antes, a gente busca esses investimentos, a gente, claro, tenta ampliar isso. Então quanto mais métricas e mais tração você tiver, melhor. Obviamente, nem todo mundo tem esse histórico comprovado e essas métricas comprovadas. Se você não tiver, existem outras formas de demonstrar que o seu investimento pode ser promissor. Isso nos ajuda. Pode ser, por exemplo, o perfil da equipe ou alguma coisa como, olha, nós lançamos esse beta, mil pessoas jogaram e tivemos essas medidas, essas métricas. Então isso ajuda. Para alguém que quer iniciar a própria carreira do lado dos investimentos, dos investidores, o que você diria? Olha, eu não sei quais são as nuances na América Latina, mas aqui costumam ser um setor que é muito ligado em networking. Então a minha sugestão seria encontrar alguma conexão a investidores de risco e encontrar formas de criar valor. mesmo que você não esteja trabalhando numa empresa de investimentos de capital de risco, se você puder fazer introduções a um fundador, apresentar alguém que se encaixa à companhia ou criar alguma conexão valiosa para que alguém possa ser seu co-investidor, tudo isso é muito bem visto. também fazer um tip-dive em algum tipo de setor ou gênero de games que pode ser interessante para um investidor que ainda não investiu naquilo. São formas de você tentar fazer o trabalho sem de fato ter esse trabalho. Eu sei de vários casos de pessoas que fizeram isso e aí durante a contratação as pessoas se lembraram dele. Ah, essa pessoa trouxe vários projetos, então vamos ver se eles querem trabalhar com a gente. Ok, você acredita que o futuro do nosso setor, como a gente tem esse foco de esportes e fundos, qual você acha que vai ser o nosso futuro? Vamos crescer, vamos nos tornar uma especialidade ou vai ser um guarda-chuva como os seus fundos que tem diversos companhias diferentes mas complementares. É, ótima pergunta. Eu acho que provavelmente nos games a tendência é ser um pouco mais ampla, né? Tem alguns fundos que se concentram em realidade virtual, em esportes, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que a tendência é ser um pouco mais ampla. Essa é a tendência pelo menos num nível menor. Por outro lado, ao nível mais amplo, eu espero ver investidores um pouco mais generalistas, né? Que continuem a criar fundos específicos para games. Nós já vimos nos Estados Unidos grandes empresas que fazem investimentos em games e pensaram, olha, a gente precisa realmente se concentrar nessa vertical. Obviamente, como vocês sabem, o gaming ainda está no início, né? O crescimento é incrível, o tamanho do mercado é incrível, então acho que a gente ainda está no começo. Eu acredito que a gente vai ter cada vez mais atenção e mais recursos nesse espaço. Ótimo. Mais uma pergunta do público. Alguém disse, eu já fiz três games sozinho. Vale buscar um investimento? A minha maior dificuldade é o marketing. Ótima pergunta. novamente, é importante pensar nos prós e contras de receber um investimento ou de falar com um publicador, né? No fim das contas, mesmo que você tenha um bom investimento, você ainda vai precisar fazer o seu marketing, né? Você vai precisar de um caminho viável para levar o seu game para as pessoas. Então, o investidor pode ajudar, com certeza, com esse tipo de coisa, mas talvez faça mais sentido falar com o publicador. depende das suas necessidades específicas. É, provavelmente, se ele só precisa do dinheiro para o marketing, seria melhor falar com um publicador, mas se for necessário ter mais know-how, talvez a estratégia possa ser diferente, né? Contratar um especialista, ter uma equipe para isso. Então, existem diferentes estratégias. É, isso é muito importante também. A Griffin já fez isso também, né? Às vezes, os investidores podem encontrar um potencial contratado. Eu vi que você tem companhias muito interessantes na sua carteira. Como elas se ajudam, né? ou vocês oferecem algum tipo de... Enfim, vocês gerenciam tudo isso ao mesmo tempo. Como isso funciona? Acho que depende, né? Nós dividimos entre as companhias em que temos equipes. nos casos em que uma companhia é complementar a outra na carteira, claro que isso é uma relação que a gente pode facilitar. E isso é algo que nós vemos frequentemente nos investidores. Ok, você tem mais alguma coisa a dizer ao público brasileiro? Na verdade, é o público mundial, né? Mas fizeram essa pergunta sobre o público brasileiro e latino-americano. Olha, o que eu diria é que esse é um momento muito interessante para se estar no setor de games. Nós estamos muito felizes de investir, então sinta-se à vontade para falar conosco. Aqui no Brasil nós temos muitos investidores que estão olhando para o setor de games e para esportes, analisando, mas, bom, nós viemos do setor da tecnologia, né? Então, como você sabe, é um tipo diferente de investimento e muita gente não se sente à vontade para entender ou falar com o setor de games. Esse pessoal pode falar com você também? Claro, com certeza. Nós já fizemos com investimentos com diferentes parceiros, né? A gente disse que a gente gosta de brincar bem com os outros, então se sintam à vontade, não tenham medo. Legal, muito bem. Então, provavelmente a gente vai poder fazer outras conversas no futuro, né? A gente quer fortalecer esse laço com vocês, então, muito obrigado, Chris, obrigado por falar com a gente e acho que esse é apenas o primeiro de diversos eventos com o público brasileiro aqui. Claro, muito obrigado. Ok, obrigado, pessoal, podemos manter o contato, como o Chris falou, vocês podem entrar em contato através do LinkedIn, vocês também podem entrar em contato comigo através do LinkedIn e sintam-se à vontade para começar essa conversa, tá? Obrigado, tchau. Obrigado, Luiz e Chris. Esse é um assunto muito importante para os desenvolvedores. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.